Então tá, bom pessoal, então, aqui então é um Jupyter Notebook, né, que vocês já devem ter, a maioria já deve ter utilizado antes, né, eu acredito que aqui em máquinas térmicas todo mundo, né, praticamente. Então aqui, ó, tem uma célula, né, carregando dois módulos aqui, né, CSV e Markdown, o Markdown é mais para fazer coisas assim de texto, né, de exibição de textos aí, né, tá. Então o que eu fiz primeiro, né, essa célula aqui, ó, você, rodando ela, ela vai salvar o arquivo CSV e o arquivo JL no diretório atual, né, então basicamente ele tem aqui essas duas variáveis, essas três variáveis aqui, né, essa aqui diz onde que tá o repositório, né, o raw repo, e aqui onde que tá o arquivo CSV e onde que tá a biblioteca, né, a partir daqui por concadenação, né, é feito o download do arquivo, caso ele já não esteja ali, né, então quando vocês rodarem essa célula, vai ignorar, porque vocês já colocaram o arquivo lá, né, agora eu tinha esquecido esses detalhes, se não tivesse colocado, isso aqui já ia fazer o download certinho, né, automático. Conforme aquilo que eu já tinha mostrado, essa célula instrui a fazer o include da biblioteca, né, e aí essa outra célula, ela tá incluindo essa biblioteca main.iglib, né, da memória, né, e não do disco. O gás que nós vamos trabalhar é realmente o CO2, né, e aqui agora tem alguns parâmetros, né, que a gente ajusta os parâmetros dessa simulação, né, desse exemplo de simulação. Então basicamente esses parâmetros que aparecem aqui, eles descrevem um caso, né, desse exemplo aqui, então eu vou fazer um caso com um subintervalo de rotação uniforme, né. Por que que é importante você pegar não só o ponto morto inferior, mas também pegar o ponto morto superior, como é o caso aqui do, desse esquema, né, que eu atualizei aqui no slide. Em função de que você vai pegar o curso completo do pistão, né, e aí você vai poder ter o seu cálculo do trabalho, né, mais preciso, tá. Então é realmente pra você não perder curso, né, do motor e não perder a correspondente, as correspondentes interações de trabalho, tá, então é por isso que é importante. Então beleza, então o nosso exemplo aqui, ele segue como foi feito no slide, né, e tá aqui, né, então subintervalo de rotação uniforme, ou seja, o alfa i é o alfa zero, é geralmente menos pi, mais o delta alfa, para todos os passos, né, então é uma malha regular aqui, né. Tá, então aqui eu tinha chamado de, aqui eu fiz o delta alfa em graus, né, eu poderia trocar esse parâmetro aqui, acho até salutar, que vai ficar conforme o slide, então, quem tá com esse código aqui, ó, já troca esse delta alfa, já troca por i maiúsculo aqui, tá, e dá um espaço aqui pra alinhar, né, fazer um alimento vertical aqui, né, tá, então esse aqui não é o passo angular da discretização, né. Tá, então, o que que é esse, qual o valor que eu coloco agora, né, eu vou colocar 180 sobre 40, né, então se eu pegar aqui uma celazinha, é, fiz essa conta aqui, né, só pra não fazer de cabeça, né, 4,5, né, então, é, vou ter que fazer um pouquinho mais fino, então, talvez 36, vai dar um número inteiro, né, vai dar 5, tá, então coloque em 5 aqui, realmente, porque ele é um número inteiro, tá. Tá, ele é um parâmetro de discretização, tá, e agora ele é sem unidade, né, então, tracinho ali, né, quem quiser fazer um traço igual a esse, eu copiei esse aqui de cima, né, ou você digita o caracter com unicode, é, 2, 0, 1, 3, em hexadecimal, né, então, acho que, não sei se ele consegue produzir um caractere unicode arbitrário, né, no Linux, você coloca Ctrl, Shift, U, e digita o número do caractere unicode, daí dá um espaço, ele produz o caractere, tipo, 5, 1, 4, 9, vai dar o caractere já na faixa lá do mandarim, né, então, você pode produzir qualquer caractere aqui no Linux, né, Ctrl, Shift, U, e o número do unicode, ou, não é bem número, é code point, né, está ok? Então, só troca, então, esse i para fazer o 5, tá, então, a gente vai, é, executar a primeira célula, a segunda, terceira, quarta, quinta, esse aqui não preciso mais, né, vamos cortar, e a sexta, está aqui os parâmetros, né, tá, então, aqui no enunciado, né, é a célula 7, e o output dela já é o enunciado legível, tá, é, exceto, que aqui ele não, não sei o que aconteceu, que ele, então, se eu executar novamente, ele faça certinho, tá, lembrando que a gente não tem mais esse delta alfa, né, que a gente importou, a gente tem o i agora aqui, né, então, deixa eu só passar aqui pelo texto, e a gente vai adaptar nessa parte aqui, ó, discretizados em tantos intervalos regulares, né, então, ao invés de usar isso aqui, ó, você tira, né, o parse delta alfa, né, ctrl x aqui, tira o d, e, como ele é um número inteiro, ele vai caber aqui, ó, coloca o delta alfa por i maiúsculo aqui, ó, tá, então, discretizados em tantos intervalos regulares, tá, então, agora, é, só que a discretização era pi, né, como aqui o alfa vai de menos pi adiante, até o ângulo mais pi, então, a gente coloca aqui, ó, duas vezes, dois pars i, tá, em julho, se eu colocar isso aqui, ele tá certo, tá, ele pega dois, e vê que isso aqui é o nome de uma variável, então, ele vai fazer a multiplicação, se você quiser deixar mais explícito, você coloca um sinal de vezes ali, tá, então, em tese, essa multiplicação de enunciado, já, é, vai dar certo aqui, ó, tanto é que, essa frase aqui, ó, tabela total, desde o ângulo do eixo de manivelas, alfa igual a menos pi radianos, até o ângulo alfa igual a mais pi radianos, discretizados em 10 intervalos regulares, ou seja, o intervalo angular de menos pi até mais pi, tá discretizado em 10 agora, o que que é o 10? é esse 5 aqui vezes o 2, né, porque, nos slides, ou seja, esse i que eu coloquei, ele é conforme, os slides aqui, né, o refinamento da discretização, o i, o delta alfa é pi radianos sobre i, e aqui, no código, nós temos, de menos pi, até pi, ou seja, nós temos dois pis, né, então, eu tenho dois pis dividido por dois is, né, tá, então, aqui daria 360 graus, né, dividido por 10, 36 graus, exatamente 180 graus dividido por 5, tá, então, tá certo aqui, então, é só deixar o texto desse jeito, então, eu só fiz uma ligeira edição aqui nessa última linha, tá, então, vamos ler o enunciado agora, tá, então, considere um motor quadrado, ou seja, quadrado, a gente já tem uma equação que L, igual, L não, L é biela, D, diâmetro, né, igual a S, o curso, o diâmetro igual a curso, usele motor quadrado, de razão volumétrica, 9.0 para 1, e cilindrado, de 2.000 centímetros cúbicos, com razão de comprimentos biela, manivela, igual a 3, 0.5, ou seja, essa razão aqui, né, você vai ver que ele está pegando os dados aqui, dos parâmetros, né, esse parâmetro é LR, é L dividido por R, a relação L sobre R, então, ou seja, a biela é 3 vezes e meio o comprimento do, do, da biela, perdão, da manivela, a biela é 3 vezes e meio o comprimento da manivela, que é R, por definição, né, tá, continuando, então, tem essa razão, né, de comprimento de biela, manivela, igual a 3 e meio, 4 cilindros, avanço de ignição de menos 35 graus em relação ao ponto morto superior, aqui, para melhorar esse, esse, esse enunciado aqui, o teta em si, ele, é o ângulo de ignição, né, e o avanço é menos teta, né, então, aqui a gente coloca um menos aqui, então, eu só troquei aqui, ó, coloquei esse menos aqui, quando você reexecutar, aí sim, nós temos um avanço de ignição de 35 graus em relação ao ponto morto superior, tá, ou seja, um avanço de ignição de 0 graus é aquela ignição que ocorre exatamente no ponto morto superior, quando eu faço um avanço de ignição, eu vou ter a ignição acontecendo, antes do ponto morto de ignição, tá, então, justamente pelo nome, avanço de ignição, tá, então, como o ângulo ali, ele é negativo, né, então, eu não posso dizer que o ângulo é um avanço de ignição, é, menos o ângulo, né, é o avanço de ignição, tá, então, o ângulo de ignição é menos 35 graus, né, naquele referencial já estabelecido, né, que ponto morto superior corresponde ao ângulo de 0 graus, e o motor gira, é, com, velocidade angular positiva, ou seja, sempre vai aumentando esse ângulo aí, né, então, o avanço de ignição de 35 graus significa que o ângulo de ignição teta é menos 35, ok, tá, e com o tempo de combustão completa da mistura ar combustível, dê um valor aqui, 2850 microsegundos, em uma condição de operação a 4800 radianos por segundo, tá, utilizando a formulação de tempo finito de combustão, com a hipótese do padrão maior, desenvolvido em sala, é, bom, desenvolvido aí no, assim, sincronamente, agora, né, modela o ciclo termo dinâmico desse motor, utilizando o fluido CO2, como um gás ideal com calores específicos variáveis pela tabela A2, né, aí você pensa, essas coeficientes da tabela A2 estão aonde, né, eles estão justamente nesse arquivo CSV, né, dessa tabela de gás ideais, né, então usando essa biblioteca, a gente já está usando exatamente esse fluido aí, né, que está sendo especificado CO2, com calores específicos variáveis pela tabela A2, tá, então, isso, isso indica, use a biblioteca, né, que foi providenciada, né, essa biblioteca aqui de gás ideal. Tranquilo, né, aí, desde o ângulo do ischim de manivelas, α igual a menos π, até o ângulo α mais π, discretizado em 10 intervalos regulares. Faça 5 iterações, para a convergência do expoente politrópico, né, ou seja, que é esse loop interno do método aqui, né, cadê a convergência do, ó, algoritmo de solução de subprocesso, né, então tem aqui, ó, se não esse processo politrópico, vamos ver no próximo algoritmo, algoritmo de solução de subprocesso politrópico, tá, então você vê que tem um loop aqui, ó, das linhas 5 do slide até a linha 12, né, ou seja, enquanto j é igual a zero, ou a diferença de trabalhos, consecutivos for maior ou igual a um limiar, aí faz a atualização, né, ou seja, faz o balanço de energia, no qual a gente acha a energia interna, com essa energia interna a gente verifica qual é a temperatura correspondente, né, pela biblioteca de substância, qual é a pressão correspondente pela equação de estado, e aí corrige o expoente politrópico, né, pelo processo politrópico, e incrementa o índice, e calcula o jésimo do trabalho, né, com o novo expoente politrópico, tá, então é para fazer 5 vezes esse loop aqui, tá, então veja bem o que que significa, se você está, é, conhecer bem, né, o modelo, para você saber o que que está fazendo, aqui se refere a cada parte, tá, então faça 5 internações para a convergência do expoente politrópico, e 5 internações para a convergência da temperatura, pelo algoritmo de Newton-Raphson, tá, com o chute inicial de T0, igual a 1 sub B0, ou de B0 com o excente constante de Cv de T, tá, então essas 5 internações de convergência da temperatura, né, então, ó, existe esse parâmetro aqui, max e T, que é o número máximo de internações, tá, e o padrão dele é 0, ou seja, o 0 é não limitar por internações, né, o 0 é, necessariamente você faz esse, esse, esse parâmetro ser ignorado, basicamente, né, mas nós podemos ajustá-lo, e chamá-lo, né, chamar essa rotina com max e T igual a 5, tá, com max e T igual a 5, né, ele vai fazer no máximo 5 internações, tá, então, assim que a gente vai atender a esse requisito aqui, né, de 5 internações para a convergência da temperatura pelo algoritmo de Newton-Raphson, tá, e 5, pessoal, já nos dá bastante precisão, com esse método numérico aqui, né, então, se você estava perguntando, né, como que eu vou fazer isso aqui, né, usar 5 internações, a interface já está preparada para isso, né, é só na hora de chamar essa função de temperatura, chamar com max e T igual a 5, tá, então é o seguinte, faça 5 internações para a convergência da temperatura pelo algoritmo de Newton-Raphson, a gente consegue, com o chute inicial de T0, vou colocar aqui, chute inicial, vou colocar aqui de temperatura, a gente só descreveu o que acontece lá no código agora, tá, vou trocar essa frase aqui, por um internação linear, entre U, a energia interna de T mínimo, e U de T máximo, que é exatamente isso que o código está fazendo lá, né, tá, então vai ficar isso aqui, só troca então, com o chute inicial de temperatura por interpolação linear entre U de T mínimo e U de T máximo, esse T mínimo e U de T máximo é, talvez o Caio vai explicar aqui, né, onde T mínimo e U de T máximo é a, tô querendo achar uma tradução para Bounds, que é só limites, né, é onde estão os limites de temperatura da tabela 2, ou pela tabela 2 do gás, isso, pela tabela A2, tá, essa mesma tabela A2 que já foi falada anteriormente aqui, tá, então, beleza, agora está exatamente conforme o código, tá, então, basicamente, o, a descrição aqui do enunciado parece complicada, mas ela está justamente sendo feita para você não precisar alterar o código, né, ou seja, vão ser feitas 5 interações fixas para a convergência do expandimento polietrópico e 5 interações fixas para dar a inversa, né, U de T, né, a gente vai começar aqui, tá, então pessoal, vamos primeiro arrapar uma certa ferrugem aqui de código, né, a primeira coisa que eu ponho, proponho aqui para serem feitas, né, são funções auxiliares, as funções auxiliares, né, elas são idealmente curtas, né, elas devem fazer uma única coisa, por isso ela deve fazer essa coisa bem feita, né, então, por exemplo, eu tenho uma, proponho aqui uma função auxiliar, que eu coloquei aqui a xpist, né, então, ele vai retornar a coordenada x do pistão, segundo essa equação aqui, do material, essa equação aqui, ó, bem essa aqui, tá, então, como você já tem aí, né, então eu não vou delongar muito, né, então ele recebe três parâmetros, né, então o ângulo alfa, o L e o R, né, e, não sei se vocês perceberam, mas, aqui você tem L que multiplica uma coisa e R que multiplica a outra, né, eu só escrevi, eu só reescrevi essa equação na forma de um produto de matriz linha por coluna, o que acontece quando você pega um vetor linha, né, na verdade, um vetor linha, vezes um vetor coluna, né, você vai fazer multiplicações termo a termo e vai somar, né, então aqui eu tenho termo a termo, né, a soma, eu tenho termo e o outro termo, então eu resolvi fazer com que L e R fossem, né, a matriz linha, ou seja, aqui em Júlia você escreve desse jeito, se eu chegar aqui no terminal, né, no Júlia, vou abrir uma outra instância aqui, e colocar L e R, né, só que se eu souber valores, né, vou colocar um 2, por exemplo, né, ele vai fazer uma matriz 1 por 2, ou seja, um vetor linha, né, porque está separado por espaços aqui, ó, então quando você separa por espaços, você cria um vetor linha, né, agora se eu colocar, é, rochetes e separar por vírgula, né, essa vírgula aqui, eu vou fazer uma matriz coluna, tá, então a minha coluna vai ser, por exemplo, 1, agora é vírgula, né, 100, ou 1.000, por exemplo, tá, então veja bem que ele retornou uma matriz, um vetor coluna, então se eu pegar esse vetor linha aqui, né, 1, 2, e vezes uma matriz coluna, né, que é 1 e 1.000, ele vai pegar esse 1 vezes esse 1, mais esse 2 vezes 1.000, então vai dar 2.000 e 1, e vai somar, né, tá vendo, então deu exatamente o 2.000 e 1 ali, né, ah, só que ele deu como uma matriz, né, 1 por 1, né, então eu posso pegar isso aqui, ó, colocar o parênteses e pegar o primeiro elemento, pronto, eu recobro ele como número mesmo, né, então aqui, pessoal, só falta colocar, então, ó, esse parênteses aqui, o parênteses lá no final, e recuperar o primeiro elemento, tá, então, shift enter, roda a cela, redefine a função, tá, vocês podem fazer isso, e realmente eu não quero ficar mexendo com a matriz 1 por 1 e propagando essa informação dos cálculos adentro, né, por isso que eu já estou resgatando o primeiro elemento ali, tá ok, então isso aqui é uma forma de fazer que eu, eu creio que economiza a operação, né, porque tem muita operação implícita aí, né, de multiplicação e soma, tá, foi só a forma como eu optei por fazer, os elementos da matriz coluna, né, são 1 menos raiz de 1 menos r seno alfa sobre l ao quadrado, né, e o outro elemento é 1 menos cosseno alfa, conforme aqui, essa equação, né, para ter o l multiplicando por esse termo aqui, e o r multiplicando por esse termo, e somado depois, né, então eu acabei usando um pouco de álgebra linear aí para, para, porque estou mostrando uma sintaxe diferente, tá, não é de essa multiplicação aqui, é bem rápida, então não preciso me preocupar muito com performance aqui, porque eu sei que Júlia faz muito rápido, essas operações de álgebra linear, né, outra coisa que eu quero ilustrar aqui para vocês, já que isso aqui é um exemplo, é que eu consigo definir, é, uma função em Júlia, como se eu estivesse escrevendo ela de forma matemática, né, então em matemática você tem função tal de tais argumentos igual a tal, você vê numa linha só, eu já defini uma função, né, o mesmo ocorre aqui embaixo, né, pegar, por exemplo, o volume do sistema, né, eu tenho os argumentos, né, alfa, L e R, né, para calcular o X, o diâmetro e o volume mínimo, né, tem todos esses parâmetros aqui, aí eu pego, pi vezes o X, vezes D ao quadrado sobre 4, esse é o volume deslocado até o momento, né, mais o volume mínimo, então isso vai me dar o volume instantâneo, do sistema, conforme essa outra equação aqui, exatamente essa equação aqui, tá, então eu peguei esse slide aqui e implementei aqui as equações. Tem também uma outra função auxiliar que a gente pode colocar, que é a função do Y, que é exatamente essa aqui, ó, lembrando, né, como é que era o Y, né, você tem aquela função que ele vale zero, desde menos pi até o ângulo teta, de ignição, aí você tem uma função G de alfa, né, que pela literatura, né, esse meio menos meio cosseno de pi sobre delta a menos teta, dá esse perfil cossenoidal aqui, encaixado na vertical entre zero e um, né, entre zero e cem por cento, e na horizontal encaixado entre teta e teta mais delta, né, então, é, e após teta mais delta, né, o Y de alfa vale um, ou cem por cento, tá, então eu peguei exatamente, e, e defini com essa função aqui, tá, mas pra, como já parte feita do exemplo, né, pra mostrar pra vocês, agora uma definição longa de função, a gente usa o keyword function, né, dá o nome da função, os argumentos, né, e termina ela com end, né, então tudo que tá aqui no corpo da função, né, é, é o corpo da função, acaba ficando, é redundante, mas é porque julho é simples, né, o corpo que tá posto no corpo da função, é o corpo da função, né, é o cálculo que é feito, o primeiro valor que retornar desse, dessa lógica implementada aqui, é o valor da função, então veja que eu não coloquei aqui nela, o keyword return, né, eu poderia ter colocado, né, mas ela tem vários pontos de saída, né, então, vamos lá, a primeira coisa que eu faço aqui, eu dou uma normalizada no alfa, tá, esse alfa, ele pode ser em tese qualquer número, né, então eu vou normalizar o alfa nesse intervalo aqui, de menos pi até 3 pi, né, que é o implícito, né, por, veja, nós temos um motor de quatro tempos, né, então o motor de quatro tempos, ele faz um ciclo termodinâmico, a cada dois ciclos mecânicos, o ciclo mecânico, ele vai de, o primeiro, né, ele vai de menos pi até pi, que é o que interessa pra nós, e o segundo ciclo mecânico, ele vai de pi até 3 pi, e aí, o ciclo mecânico seguinte já seria do ciclo termodinâmico seguinte, que a gente reseta, o ângulo pra menos pi, e faz tudo de novo, então, pra que o alfa, né, que venha, seja de qualquer valor, né, ele permaneça no intervalo, de menos pi até pi, eu faço essa conta aqui, né, que tá mostrado aqui, tá, e agora eu vou mostrar, uma expressão do tipo, vou colocar aqui nesse terminal, aqui você tem, uma condicional, você põe o ponto de interrogação, né, e aí você coloca o valor, né, verdadeiro, se não o valor, caso seja falso, tá, então a estrutura, desse operador ternário aqui, né, e o operador é, um ponto de interrogação, e um dois pontos, é assim, tá, então, por exemplo, se eu colocar aqui, vou colocar aqui, é x igual a, é, é, true, por exemplo, né, então eu pergunto assim, é x, né, aí, se for verdadeiro, né, eu coloco aqui, o que é um valor retornado, caso se x seja verdadeiro, e, caso se x seja falso, ele vai retornar esse outro valor, então se eu executar aqui, né, como eu marquei que x é igual a true, ele vai me retornar esse primeiro valor aqui, tá, então é assim que funciona esse operador ternário, é, valor, interrogação, valor, dois pontos, valor, né, ou interrogação dos pontos, tá, agora se eu colocar aqui x é igual a falso, né, e eu executar o mesmo, é, statement, né, ele vai retornar o falso agora, né, então você veja, é uma forma de reduzir um if numa linha só, né, é, fica bem compacto, né, então eu estou usando esse tipo de lógica aqui no começo, tá, eu pergunto assim, é, o alfa vai ser o resultado dessa expressão aqui, veja que ela retorna uma coisa, né, eu posso colocar assim, y igual a isso aqui, ou seja, ele vai interpretar isso aqui como um bloco, né, então o valor do y vai ser, o x é verdadeiro? Se sim, ele vai retornar isso aqui pro y, senão ele vai retornar isso aqui pro y, no caso o y ficou falso, porque o x é falso, tá, então, o próprio alfa, né, ele vai passar, ele vai ser o resultado dessa seguinte conta aqui, ele vai perguntar, o alfa é maior que zero? tá, então, se sim, ele vai fazer, isso aqui, que está selecionado, se for verdade, ele retorna o primeiro, caso contrário, ele retorna a segunda linha ali, tá, e essas expressões aqui, elas foram, é, cuidadosamente aí, é, projetadas pra retornar o alfa, dentro desse intervalo aqui, tá, então se o alfa é maior que zero, né, ele vai retornar, alfa mais pi, é, módulo, 4pi, tá, então, o que é esse porcento aqui? O porcento é módulo, o que é módulo? É o resto da divisão por, né, então o que eu faço? Eu pego o resto da divisão por 4pi, que é o período, né, então, o resto da divisão disso aqui por 4pi, eu pego alfa mais pi, né, pego o resto da divisão disso por 4pi, e aí subtraio aquele pi que foi colocado ali dentro, né, pra eu não fazer shift no alfa, né, caso contrário, né, se o alfa for negativo, eu faço essa outra conta aqui, né, eu faço alfa menos 3pi, o resto da divisão por 4pi, e aí aqui restora os 3pi de volta, né, que foram tirados dali, tá ok? Então, isso aqui dá o efeito de, isso aqui já foi testado, né, ele realmente normaliza o alfa nesse intervalo aí. Beleza, então essa primeira linha aqui de código, né, ela fez exatamente isso, ela só normalizou o alfa nesse intervalo aí. Aí eu pergunto, já que agora eu sei que o alfa tá nesse intervalo, aí eu posso fazer comparações com teta, e teta mais delta, né, então se o alfa for menor arquiteta, aí veja que eu coloquei, eu joguei um número solto ali, o que que quer dizer esse número solto aí dentro da função? Significa o valor de retorno, tá, então, ou seja, você simplesmente deixar um número solto assim, é o mesmo que dizer return, esse número. Então o que acontece? Julia vai processar essa linha, caso ela entre aqui, né, ela veja esse número solto, pronto, esse número já é o valor da função, né, e aqui ela já retorna imediatamente, sem que eu precise escrever return. Eu posso escrever return, pra deixar talvez mais legível, aí depende da preferência, né, de alguém, né, ou não. Então nesse caso eu optei por deixar sem escrever. Ou seja, se o alfa for menor arquiteta, ele retorna zero, ou seja, tá fazendo essa parte aqui, né, do y. Caso contrário, se ele for menor ou igual teta mais delta, né, ou seja, eu sei que ele é menor, eu sei que ele não é menor que teta, se ele vier pra cá, né, ou seja, ele tá sendo maior ou igual a teta, né, ou seja, se ele for também menor ou igual a teta mais delta, aí eu coloquei a função aqui do g, né, ou seja, essa função g aqui. Agora, caso ele não seja menor do que teta mais delta, ele retorna desse, simplesmente, o 1.0, que é esse valor aqui, né, que é o 100%. Tá, então cadastrando essa função aqui, eu já coloquei using plots, né, eu acho que eu não o executei aqui, aqui, using plots ele demora um pouquinho, né, porque é uma biblioteca bem grande, e aqui a gente vai plotar, é, o valor do y, né, pra desde menos pi, até 3pi, quer dizer, um pouquinho depois de menos pi, né, até um pouquinho antes de 3pi, pra dois casos, né, aqui, o primeiro caso, eu tô fazendo y de alfa, e lembra que ele tem dois parâmetros, delta e teta, aqui na primeira curva, eu tô fazendo delta igual a pi sobre 1, ou seja, é pra mostrar uma curva em que você tem uma duração de combustão bem longa, ou seja, ele faz essa curva azul aqui, né, essa curva suave aqui, essa subida suave, né, entre 0 e 1, ou seja, o ângulo, o motor tá girando, aqui tá o ângulo do motor, esse aumento pra cá indica o giro do motor, o ângulo do motor, o ângulo que ele tá girando, né, a combustão está completando, né, tá saindo de 0% pra 100%, e aqui com o avanço de ignição de pi sobre 8, né, só pra ilustrar, aí, nesse segundo caso, eu mantenho o avanço de ignição, só que eu faço um delta mais curto, né, uma reação mais rápida, então, um motor com uma rotação menor, né, um combustível com uma reação mais rápida, né, mais instantânea, ele vai tender a fazer a curva vermelha, ao invés de fazer a curva azul, tá, então, esse gráfico que eu só preparei também pra mostrar como que se faz o gráfico, né, pra vocês, pra deixar no jeito já, e também ilustrar que a função y tá funcionando conforme o esperado, né, ou seja, o que que é o esperado dela, é um gráfico desse tipo aqui, né, então, ela tá funcionando conforme o esperado, né, pra ela. E pra vocês verem também que a, essa normalização de alfa, né, tá funcionando, né, entre menos pi e 3 pi, depois que ele termina um período, aí, ele reseta, né, então, eu fiz aqui, ó, três períodos, né, o alfa foi até quase 11 pi aqui, né, então, de menos pi até quase 11 pi, pode ver que ele, ele faz um ciclo termodinâmico, e reseta, e faz o outro ciclo termodinâmico, e reseta, faz o outro ciclo termodinâmico, né, ou seja, de calor, é, zero calor que entrou, calor em trânsito, e todo calor entrado, né, então, isso aí indica o primeiro ciclo termodinâmico, o segundo é o terceiro, tá, então, veja, o nosso, essa função y aqui, ela tá à prova de bala, né, e você pode jogar alfas bem fora da, né, um supormotor que já rodou várias vezes, né, já deu várias votações, e o alfa foi computando, foi sem ser resetado, né, para menos pi cada vez, ele vai funcionar também, tá, então, você veja, esse começo foi só para dar um, né, para dar uma velocidade inicial aí, né, com o Julia, né, com definição de função, e etc, né, Então, vamos lá, né, sem mais delongas, então, vamos fazer mais funções aqui, né, tá, então, essa é a hora da gente olhar aqui para o modelo e ver o que existe aqui, né, que não foi implementado ainda, né, então, é, tem uma função auxiliar aqui, ó, especialmente essas termodinâmicas aqui, ó, o trabalho, né, o trabalho aqui é um excelente candidato, né, para ter a sua função implementada, né, então, deixa eu centralizar aqui, né, tá, então, vou implementar uma função de trabalho, tá, bom, o que ela vai precisar, né, essa integral já foi resolvida aqui em todos os seus casos, né, e eu tenho apenas pressão e volume inicial, volume final, você não tem nem pressão final, você tem volume final, e você tem expoente politrópico, né, tá, então, o caso que mais demanda é esse aqui, ó, inclusive você tem, é, o caso especial para expoente politrópico unitário, né, e você tem o caso para volume constante, né, então, vou implementar isso aqui, como, como é uma expressão grande, né, não vai ser aquela de uma linha, né, então, a gente vai colocar aqui, ó, né, deixa eu só marcar aqui que é uma certa continuação, né, de funções auxiliares, tá, então, aqui no markdown, eu, vou colocar aqui, né, continuação, marcar essa célula com a markdown, e shift enter, né, então, então, escrevam, então, function, é, aí vai de vocês, né, se vocês querem colocar o work, ou o trabalho, né, aí vai de vocês, então, a estrutura mínima é essa aqui, que está aqui, né, então, function, work, abre e fecha parênteses, end, tá, o que que ela vai receber? Ela vai receber uma pressão pi, né, um volume vi, e um coeficiente, expoente politrópico em i, e também, ele vai receber, vou colocar um vii aqui, que seria, esse vi mais um aqui, ó, só que, eu não vou colocar mais um, o nome da variável, porque fica, no instante que eu colocar mais, você vê, ele termina o nome da variável, e faz uma operação de mais, né, então, eu, eu coloco vii e vii para o próximo, né, mas o que eu preciso saber, o expoente já foi, é, é, contemplado, e aqui eu tenho, eu preciso desse limiar aqui, né, esse yv aqui, né, tá, aqui, ó, como se a gente está rodando um jupyter, deixa eu fazer de novo aqui, você escreve barra, epsilon, então, veja, eu só escrevi barra, epsilon, do jeito que está mostrado aí, se você chegar no final aqui, e der um tab, né, ele transforma no carácter, tá, então, eu posso chamar epsilon v, né, como eu posso dar um valor para ele, né, eu não quero necessariamente exigir, toda vez que o trabalho seja calculado, eu não quero necessariamente exigir que o usuário fique passando esse valor, epsilon v toda hora, né, então, o que acontece, aqui em júlia, você coloca os argumentos que são, ah, não, na verdade, essa não é essa não, aqui você mantém a vírgula, só que, para eu fazer esse argumento epsilon v opcional, eu posso colocar um valor aqui, padrão para ele, tá, então, sei lá, um ponto zero, e menos oito, por exemplo, tá, então, dez a menos oito, é um limiar que eu escolho ir para esse, para esse epsilon v, né, isso é com base em experiência mesmo, tá, então, onde que ele vai ser usado, né, ele é utilizado para fazer essa, para saber qual caso que vai se encaixar, né, então, os primeiros dois casos, eu decido com base no valor do expoente, né, mas tem uma verificação que tem que ser feita primeiro, né, se os dois volumes forem muito similares, né, ou seja, se a diferença deles em absoluto for menor do que esse limiar aqui, por isso que a gente coloca um número bem pequeno, né, seria a partir de onde começaria a dar problema, sabe, esse ln, essa operação aqui, né, ou essa operação aqui, né, um v, isso v, mais um, né, se eles forem muito próximos, isso aqui vai dar um número muito próximo de um, né, certo, então, então, por isso que é isso que está meio que guiando aqui, esse valor do epsilon v, né, tá, de dez a menos oito aí, né, eu sei que, é, o, em precisão, é, dupla, né, a gente consegue discernir, é, abrir mais uma, uma, uma célula aqui, né, existe uma função, acho que é da, na própria Julia, eu acho que é epsilon, deixa eu ver, isso, o epsilon é o, é, epsilon de zero ponto zero, é o menor número, é, que pode ser somado a esse zero, que seja diferente de zero, né, então, o epsilon de zero deu cinco ponto zero mais dez, dá menos trezentos e vinte e quatro, né, e se você der o epsilon de um, ele dá o menor número que pode ser somado a um, que seja, que tal que fique diferente de um, o resultado, né, então, esse é o menor número que pode ser somado, né, tanto é que se eu fizer um ponto zero, mais o epsilon de um ponto zero, vai, tem que dar um número diferente de um, né, então, realmente, esse é o menor número, é, acima de um que ele consegue representar, nessa precisão de ponto flutuante, né, então, como isso aqui gira na casa do dez ao menos dezesseis, né, esse número que eu estou colocando aqui, né, ele está gerando a casa da raiz quadrada desse número aqui, tá, então, só para justificar para vocês, da onde que está vindo esse dez ao menos oito aí, né, ele está sendo a raiz de dez ao menos dezesseis, que é o epsilon de um, e por que um? Porque nessa equação, se os vezes forem muito próximos uns dos outros, né, um do outro, essa razão aqui, ela vai tender a um, então, é daqui que vem um, né, e essa aqui também, tá, então, é daí que está vindo, tá, então, isso aqui não é mero chute não, tá, isso aqui tem essa teoria por trás aí, né, do epsilon, né, do ponto flutuante, tá, então, vamos lá, agora que a gente tem todos os dados de entrada, ou seja, escrevendo a função desse jeito, né, nós estamos dizendo que esses quatro argumentos aqui, são obrigatórios, serem fornecidos, né, e esse último aqui, ele é opcional, então, ele sendo opcional, ele cria duas versões dessa função, aquela em que você providencia ou não, né, o valor do epsilon v, tá, se eu quisesse embutir a justificativa aqui, eu posso colocar também, vai dizer que eu vou colocar uma constante dura aqui, eu vou colocar assim, a raiz, então, barra, sqrt, raiz de, é, epsilon de 1.0, tá, então, eu também posso colocar, né, só que daí a cada vez que for chamar essa função, ele vai calcular isso aí, mas tudo bem, dá pra deixar isso aí, isso consegue ser bastante rápido, em julho eu não tô preocupado com velocidade aqui, tá, então vamos lá, vamos à lógica, né, então, a gente tem que ver, avaliar essa condição aqui primeiro, né, então, a gente pergunta aqui, se o valor absoluto, né, de vi, menos vi, e se tá no absoluto, não importa a ordem que eu tô fazendo essa diferença aqui, né, for menor ou igual, ao, epsinon v, tá, então, se, isso aqui procede, ou seja, se ele for menor ou igual ao epsinon v, ele vai retornar a zero, tá, então nós já estamos retornando esse zero aqui, não sei se essa condição é verdadeira, eu me encaixo nessa última linha aqui, ou seja, independente do valor do n, né, pra volume, quase, é, idêntico ao inicial e ao final do processo, o trabalho é zero, então, essa aqui seria a condição isopólica, né, então dá até pra colocar aqui, aí se coloca em inglês, eu tô fazendo inglês, eu tô fazendo português aqui, tem português, né, então, vou colocar aqui, isopólica, processo, né, então, processo isopólica, tá, caso contrário, né, só que eu não tenho o caso de else e end, né, eu tenho que fazer esse if aqui, né, então, eu ponho else if, o que eu tenho que colocar agora, né, se o i, ele é igual ou não a 1, tá, só que é o seguinte, pessoal, a tentação de fazer, que vocês têm, é fazer o seguinte, else if ele é igual ou igual a 1, ou 1.0, que você lembra que ele é, ponto flutuante, né, tá, só que isso é ruim de fazer, tá, isso não é aconselhável, por quê? você pode estar desprezando, ah, um número desse aqui, né, 1.0 mais, mais um epsilon, né, ou seja, um número desse aqui, ó, que é absolutamente próximo, né, de 1, né, se você for testar por igualdade, tá, ele vai dar falso, né, mas isso aqui é um número extremamente próximo de 1, né, a diferença está na ordem de 10 ao menos 16, né, será que é justo a gente fazer então esse tipo de comparação igual a igual, com ponto flutuante, né, a maioria dos casos a resposta é não, tá, em Júlia, que é uma linguagem, é, pra engenharia, pra, né, computação, pra ciência, ela já tem um operador aproximadamente igual, ele, seria o operador de igualdade, pra fazer teste de igualdade com ponto flutuante, tá, então, veja bem, se você colocar aqui, é, uma interrogação, e colocar a barra, aproximadamente, dá um tab aqui, e executar a célula, a gente consegue a documentação do método, né, isapproxy, né, que é o método, é aproximadamente igual, né, o correto, aqui, não é testar assim, igual a zero, né, isapproxy, eu não terminei de escrever, deu um tab, ele já sugeriu pra mim, isapproxy, a maneira mais simples de usar a aproximação, né, é simplesmente colocar os dois valores mesmo, né, então, se o ni, né, e aqui o outro valor, 1.0, tá, ou seja, se o ni é aproximadamente igual a 1.0, né, aí você vai lendo a documentação aqui, né, que existe, é, uma tolerância absoluta, existe uma tolerância relativa, a tolerância absoluta, ela é default zero, ou seja, o teste é feito com tolerância relativa, né, e aí, qual que é o valor dessa tolerância relativa? Ele pergunta, a tolerância absoluta é mark zero, né, então, não é o caso, então, ele vai retornar a raiz de epsilon, né, raiz de epsilon aqui, aproximando 10 a menos 8, né, então, ele já tem os default, né, valores padrão sensíveis, né, então, aqui eu pergunto se o ni é aproximadamente igual a zero, ou seja, se você coloca aqui, a miss, aproximadamente, né, 1.0 de 1.0 mais epsilon, né, de 1.0, ele vai dar verdadeiro agora, ou seja, 1 é aproximadamente igual a esse número aqui, tá, agora, se eu colocar, por exemplo, 1.0, 5, 6, 7, ó, esse teste aqui, ele ainda deu true, né, mas se eu tirar um zero aqui, já vai dar falso, então, veja assim, que ele não é tão grosseiro assim, né, aqui se eu tenho 1 mais 10 a menos 7, aqui, né, ele já deu falso, né, se eu trocar esse 1 por 0, 3, ele ainda vai dar falso, tá, então, eu tenho 3 vezes 10 a menos 8, ele tá dando falso, porque 3 vezes 10 a menos 8 é maior que a raiz de epsilon, tá, então, não é tão permissivo assim, né, é, mas ele tem valores padrão aí, que eu creio que sejam aceitáveis, tá, então, ou seja, se ele passar nesse teste aqui, que realmente está muito, muito, muito próximo mesmo de 1, né, a diferença entre ele, 1 é a raiz do epsilon, né, do menor número diferenciável, né, entre 1 e 1 mais aquilo, tá, agora, nesse espaço aqui a gente coloca essa cláusula aqui, né, então, PIVILN, então, vai ser, é, o próprio PI, né, vezes, VI, vezes, LN, julia log, tá, se você não tem certeza, né, você vem aqui, coloca a interrogação log, pega a, a documentação, né, então, o que que, é compute the BI, ah, você pode colocar a base aqui também, né, se você não tem certeza, né, vamos ver se tem, só, quando tem só log, ó, aí é natural, tá vendo, pela documentação log de x, computa, né, calcula, né, o logaritmo natural de x, tá, ou seja, é, log de 2 vai ser um, porque é menor que 1, né, então, é log natural mesmo, LN, então, esse PI VI vezes log, do que? De VI sobre VI mais 1, VI sobre VI mais 1, tá, e agora, né, agora sim, else, e daí essa última condição aqui, tá, então, é, uma coisa vezes outra aqui, né, essa primeira coisa é PI VI sobre 1 menos NI, então, PI VI vezes VI sobre 1.0 menos NI, certo, vezes, agora esse parênteses aqui, então, aqui é 1.0 menos alguma coisa elevada, elevado em julho é assim mesmo, tá, é com chapéu de elevado mesmo, tá, então, não é aquela coisa esquisita do Python lá, de dois asterisco, né, NI menos 1, menos 1, e o que que tá elevado a isso? O VI pelo VI mais 1, né, posso tirar daqui. Então, veja bem, eu já tenho todos os casos aqui contemplados, né, então, Shift, Enter, cadastro a função, Work, né, com dois métodos, quais são os dois métodos, você especificando ou não, a tolerância aqui, de volume, para considerar o processo isopórico, né, o que mais? Tá, então, essa era uma função bem útil, né, tem essa aqui também, ó, essa do expoente politrópico, né, então, como retorna expoente politrópico, vamos dar um nome aqui, para, tá, eu chamei ela de poliexp, né, e ela precisa, tanto de pressões do estado, anterior e atual, e volume, né, então, ele vai ter PI, PI, VI, VI, e vai retornar direto, olha, pessoal, aqui, eu vou fazer da forma curta, olha como que faz a forma curta, você faz que poliexp dê esses argumentos igual, e joga a expressão aqui, tá, então, o N dividido pelo outro, então, ele vai ficar log de alguma coisa, dividido por log de outra coisa, o denominador, é VI, por VI, e o numerador, VI sobre PI, então, veja, uma definição curta, assim, aqui é uma expressão, não tem if, não tem, né, outros, subdivisões, na lógica, né, igual na função anterior, cabe numa linha só, dá pra definir ele em linha, né, e é uma função também, tá, se você tiver alguma dúvida, você vai feste ainda no chat, e outra pessoa, não tem nenhuma diferença, de eu chegar, se eu tivesse feito desse jeito aqui, escrito, function, né, tira esse igual, né, aí eu fiz o retorno end, tanto essa forma de definir a função, quanto essa aqui, são exatamente a mesma coisa, tá, então, o que me favorece uma ou outra, é, o critério que eu uso, é, se isso aqui eu consigo expressar em uma única linha, sem carregar demais, né, se tiver uma definição curta, assim, eu prefiro usar, daí, a definição curta, igual essa, essa outra aqui já tava, meio que chegando no limite aqui, né, essa do x pistão aqui, né, mas, se ficar curtinho assim, uma linha que não fique muito longa, eu deixo numa linha, só, se for facilitar a leitura, deixar uma função, né, como essa aqui, aí eu prefiro deixar, uma definição longa, né, igual a essa aqui de trabalho, tá, então, realmente eu não faria diferença, aqui, vou dar uma salvada aqui, né, para não esquecer, tá, bom, aí é o seguinte, ó, basta agora seguir o, o algoritmo de inicialização, né, é, tem a inicialização, tem o laço do ciclo, né, e tem a finalização, e aqui no laço, né, você calcula, é, nessa linha 3 aqui, né, resolve para todas essas variáveis aqui, via algoritmo de solução do seu processo, ou seja, aqui é chamado essa outra, então, se eu quiser imitar essa estrutura aqui, né, na, na implementação desse exemplo, eu posso, né, se eu quiser deixar meio avulso, né, por exemplo, deixar a inicialização meio avulso aí, né, eu, eu também posso, né, então, olha só, o que que eu vou fazer, se a gente identificar que outra função, é, auxiliar seja necessária, a gente volta aqui e implementa ela, tá, a gente vai fazer uma outra parte, né, a parte mesmo do algoritmo, tá, então, vou copiar essa célula aqui, vou copiar aqui para baixo, vou colocar aqui agora, algoritmo de solução, tá, então, nesse aqui, ó, vou me guiar aqui pelo slide mesmo, né, até para valorizá-la, né, então, começa aqui, então, tem a primeira parte que é a inicialização, tá, então, é, eu vou criar uma variável aqui, ó, chamado, é, sim, de simulação, tá, então, a minha simulação, então, vou deixar, melhor deixar como comentário mesmo, ao invés de markdown, né, essa é a nossa variável, então, de simulação, então, basicamente, ela vai ser um armazenador de dados aqui, então, para armazenar dados, nada como dicionário, tá, ele vai ser um dicionário, que tipo de dado que eu vou ter que colocar, eu vou ter que colocar todo tipo de dado, né, então, eu já vou colocar aqui que ele é, string n, tá, ou seja, as chaves vão ser string, tá, eu poderia colocar symbol aqui também, vou introduzir mínimo de novidade aqui, deixa o dicionário de string n, por que que eu falei mínimo de novidade? Porque esse tipo de dicionário, a gente já viu aqui em cima, o próprio parse aqui, você, ah, tá, esse ponto de vir, ele silenciou a saída, se eu executar ele de novo, você vai ver que ele é um dicionário do tipo string, e aqui foram variáveis reais, mas se eu tivesse uma outra variável aqui, uma variável outra qualquer aqui, se eu colocasse aqui, né, uma dupla, aí ele já seria string n, ou seja, ele carrega qualquer coisa, como no, então, uma variável desse tipo que eu estou criando lá embaixo, ou seja, as chaves são string, e o valor aqui pode ser qualquer coisa, tá, então, como ele é só para armazenar, né, ao contrário desse aqui, que só tem, é, dados puros, aqui embaixo eu vou armazenar o que for preciso, tá, então, essa aqui é a minha variável de simulação, que eu vou, de propósito, deixar ela vazia, tá, é, por quê? para não ter nenhuma dependência, assim, de variável global, assim, tá, eu só criei ela para eu ir salvando as coisas dentro dela, tá, então, beleza, ela é um dicionário, só foi definido, então, que ele, que as chaves, né, vão ser do tipo string, igual a desse aqui, e o valor pode ser qualquer coisa, tá, então, aqui que vai ser meu armazenamento, aqui, né, então, variável de simulação, colocar aqui, né, para armazenamento genérico, né, ok, então, certo, então, vamos fazer a inicialização, né, então, vou colocar aqui, uma função, então, inicializa, tá, tudo bem, que ele, até você pode colocar com acento, julho, você pode ter uma função, que é uma palavra em português, inicialização, né, tem cedilha, acentuado, o que for, né, mas eu vou deixar ela só inicializa mesmo, né, e end, o que ela precisa ter, né, então, vamos lá, tudo que for requer aqui, né, é o que for requerido para ela, né, então, aqui, parâmetros do motor, eu tenho duas opções, ou exigir um por um, tá, que vai ser meio, assim, meio complicado, porque daí eu tenho que fornecer um por um da mesma ordem, tá, então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui o, os parâmetros do enunciado, tá, tem esse parâmetros aqui, mas é só do enunciado, tá, vamos ver se tenho todos aqui, ó, ômega, eu sei que tem que converter, diâmetro LR, é, eu tenho L sobre R, né, mas eu tenho que o motor é quadrado, lembra lá que o dicionário falou, né, o motor é quadrado, e eu tenho o volume, né, então, então vai dar para, para calcular assim, ângulo θ e Δ, né, a gente já tem informação para isso, né, a gente tem o θ é fornecido, o Δ via ΔT de combustão, isso aqui tem também lá, o estado inicial, tem, o modelo de substância também é conhecido, a função G de α a gente fixou, tá, então não vai estar tão flexível quanto, a gente fixou uma, a gente fixou aqui no Y, né, tá, então, essa aqui que é a função G de α, se você quiser generalizar, aí você cria outra função Y, né, que recebe daí uma função G aqui, né, e aí esse G, ele vai ser invocado aqui, né, só que você vai ter que colocar uma alfa aqui e tal, um G de α aqui, eu não vou querer deixar tão flexível, tão genérico assim, que não é nenhum objetivo, então aqui eu vou deixar inalterado mesmo, do jeito que estava antes, tá, mas só para você saber que é possível implementar outras funções, caso seja, desejado, né, o calor que entra também está denunciado, tá aqui, né, só faltam as tolerâncias aqui de convergência que a gente realmente não, não utilizou, né, não embutiu lá dentro, então realmente, então a gente colocar aqui os limiares, né, então, chamado Q, Epsilon, V, o de trabalho W, e o de energia interna, a gente vai colocar vulso aqui então, vou então colocar Epsilon list aqui, melhor, já vai vir um, tá, então o Epsilon tuple ali, que já vai ter os três valores de Epsilon ali, tá, então beleza, esse inicializa, daí ele vai ficar, é, realmente com dois argumentos de entrada, né, tá, muito bom, tá, por que eu estou gostando? Porque esse inicializador, ele vai receber então os parâmetros da simulação e do tópico, então, ou seja, é, vou colocar aqui para a solução, né, a execução da solução, deixar isso aqui com o Markdown, Shift, Enter, né, tá, então a primeira coisa é que a gente vai fazer assim, inicializa, então, cadastrar aqui, daí auto-completo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar com os parâmetros, depois uma tupla, que é esse, né, que a gente constrói aqui com parênteses, com os valores de Epsilon V, né, tá, então o valor de Epsilon V, eu vou colocar a raiz de Epsilon, né, esse foi o primeiro, eu acho que vou colocar os três assim, tá, ou seja, essa tupla aqui de Epsilon, né, eu tenho que fornecer três valores de Epsilon nessa estrutura, então, eu escolhi a raiz de Epsilon para cada um dos três, tá, isso aqui realmente não vai fazer nada, né, porque a função está vazia, né, mas é assim que eu vislumbro utilizar, ou seja, aqui de pronto todos os dados, né, da, da, todos os parâmetros, né, essa palavra que eu estava procurando, aqui de, do enunciado, né, então o que acontece, a gente vai dizer o seguinte, ó, como isso aqui está inicializando, a gente pega essa variável global aqui, e dizer que o sim, ela, ela é retornada pela função, isso aqui vai ser melhor, porque melhor que a gente, inclusive a gente pode até tirar isso aqui, ou seja, a própria função inicializa, ela vai retornar, e chamar a estrutura para guardar a simulação, tá, isso vai ser bem legal, porque o usuário, ele não precisa criar essa, né, esse dicionário, ele já vai vir retornado, já pronto para ele, já de uma forma organizada, né, então, beleza, é bem assim que a gente vai fazer, então, o que a gente precisa fazer, a gente vai, é, retornar aqui, o estrutura aqui é ret, né, de retorno, e esse retorno, a gente constrói aqui dentro, né, como sendo um dicionário, né, e aí sim, de, string n, né, e agora, beleza, então, quais são os valores, então, que a gente vai colocar, eu vou pegar nessa ordem aqui, né, porque não, né, então, o ômega, então, barra ômega, tab, né, se eu produzo um ômega, né, ele vai ser o que? Então, onde que eu recupero o ômega? Lembrando, pessoal, que esse ômega aqui, ele está em radiando por segundo, tá, e, nos parâmetros, ele também estava, né, em radiando por segundo, né, com 4800 foi RPM, acho que foi radiando por segundo, né, 4800 radiando por segundo, então, parece que eu tenho copio o dado, né, então, aqui não precisei de nenhuma conversão, aqui, vai ser parse, e lá chama-se ômega também, tá, então, aqui é o caso em que eu não preciso fazer nenhuma conta que eu vou colocar, parece que é nenhuma conversão, mas vão ter casos, né, por exemplo, aqui o cálculo, né, diâmetro L e R, né, e a gente vai precisar fazer umas contas assim, né, daí a gente simplesmente faz, né, então, o que eu vou fazer? Eu vou transferir tudo, então, que não precisa de conversão, né, então, inicializa, com tudo o que não requer conversão, né, e o que requer conversão, né, preencha aqui embaixo, né, conversões, aqui embaixo, e depois retorna, então, maravilha, então, então, o que mais que não precisa de conversão, né, a razão volumétrica não precisa, não precisa de conversão, o calor que entra, se for deixar para depois, entra meio, só copiar isso aqui, momentaneamente, salva, vou lá aqui, tá, então, aqui a gente pode ter, volume deslocado, volume deslocado unitário, ele precisa de conversão, né, então, vamos pegar esse valor aqui, só para vocês terem, só para vocês pegarem a ideia, né, então, retorno, aquele que precisa de conversão, né, vai ficar assim, então, por exemplo, volume deslocado unitário, tá, ele vai ser, então, bars volume deslocado, né, que existe ali, e o unitário tem que dividir por Z, né, então, dividido por bars Z, que é a quantidade de cilindros, né, então, o VDU, né, ele é cadastrado no retorno, como sendo isso aqui, então, conversões ou cálculos, né, se ficar mais fácil para vocês entenderem, a gente vai fazendo aqui embaixo, e o que for conversão para 1, né, só que aqui eu estou sem hardcode, né, é parse, vd, o Z, parse, vd, z, e aí você vai ter alguma coisa, parse daquela coisa, vai ter uma linha como essa aqui, vai ser repetir algumas vezes, né, então, eu já fiz vd, já fiz z, ômega, lr, né, para quem não guardar, né, guardar o lr, lr, vd, z, ômega, pessoal, não sei se deu tempo, deu tempo, quem quiser continuar pode continuar, cadê vocês aqui, quem quiser continuar pode, né, que a gente vai resolver um pouco mais, até dar um pouco de corpo nisso aí, e você conseguir enxergar como que você vai seguir com os próprios passos, quem precisar sair para outra aula, está dispensado, já está ok, então, já está meu, minha despedida aí de quem precisa sair. a gente vai fazer um pouco mais,